Boa noite, Vitor. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. O elenco tem dito muito, tem que trabalhar em silêncio e tal, mas os jogos vão acontecendo e os resultados não aparecem. Como lidar com essa pressão que vem por parte da torcida, começa inclusive a pedir a sua demissão do cargo de treinador, numa sequência agora que vai ter o Fluminense, numa disputa do título da Taça Guanabara. Muitos dizem que hoje o Fluminense joga o melhor futebol do Rio de Janeiro e depois pode ter ainda mais clássicos na semifinal e uma possível final do Campeonato Carioca. É assim, continuamos na frente, certo? Vocês dizem que os últimos resultados foram duas vitórias. Ganhámos um zero ao Botafogo, ganhámos um zero ao Del Valle, certo? Uma vitória que não nos permitiu ganhar o título que ambicionávamos, que queríamos ganhar, certo? Mas o que eu posso dizer é que há um compromisso dentro do clube, entre equipa técnica, diretiva, todos os departamentos e os jogadores e o elenco, mas todo o elenco. Não é... Eu não vejo ninguém, para um lado, não. Eu vejo toda a gente a trabalhar muito forte, todos os dias, para chegar ao jogo e fazer as coisas como devem ser feitas. A única frustração que nós temos neste momento, mas que o que podemos controlar é o trabalho e os golos adem a aparecer, porque eu não acredito que quem pressiona como nós pressionamos, quem joga como nós jogamos, que mais dia, menos dia, as coisas não surjam. Portanto, próximo jogo, grande oportunidade para nós, para ganhar esta taça, portanto, vamos jogar olhos nos olhos, com os nossos argumentos e eles com os argumentos deles. Portanto, sem... Como eu digo, volto a dizer, hoje não temos nada, nada, absolutamente nada, que nos envergonhar. E quando assim é, quando eles correm, correm, pressionam, quando eles lutam, quando eles trabalham, do primeiro ao último minuto, a responsabilidade é sempre minha. Sempre. assumirei, darei sempre a cara por eles. Virei aqui e darei sempre a cara por eles. Mesmo que o resultado não seja o resultado que pretendemos. Vitor, boa noite. Você sempre fala a questão do trabalho contínuo e que o resultado vai aparecer, mas o torcedor, que já está preocupado com os últimos insucessos, perda de título, está ansioso por esses resultados. E o time está à porta, não só das finais do Carioca, mas no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Tem um prazo, no seu planejamento, no planejamento da Comissão Técnica, de quando efetivamente esses resultados vão aparecer em sequência para tranquilizar a torcida? É sim, os resultados, os resultados, eu já disse antes do início, eu não posso controlar os resultados. Ninguém pode controlar os resultados. Nós só podemos controlar aquilo, o nosso compromisso com o jogo, o nosso compromisso com o trabalho, o nosso compromisso com o dia a dia, em termos de treino. O nosso treino, exigir intensidade no treino, exigir organização no treino, exigir, taticamente, compromisso coletivo. depois, os resultados, os resultados, para quem trabalha, da forma que nós trabalhamos, para quem trabalha, com esta união, com este espírito, as coisas têm que aparecer. E quem tem uma torcida como a nossa, se estivermos todos juntos, tenho a certeza absoluta que os resultados vão aparecer. Obrigado.